Deixa eu te engajar, vamos pra aí, daqui a pouco a belha pega a pátia lá aí, viu? Pra cá, por último aí, o bicho te pega. Maribundo, meu. Não é porque tu já desceu uma vez, né? Tá fácil. Uhul! A gente vai ficar com molho. Vai, depois a gente volta, tá? Vai, então. Bora, caboclo. Vai tampar? Não, Magno, não ia ter deixado logo a gente, a menina deixou. Não foi? Meu relívio vai sair massa, devagarinho. Mas aqui é bacana. Dá pra descer tranquilo com a bike, então a bike é confiar no freio. Saber frear aqui também, pra não virar a bicicleta, né? A gente desce muito melhor do que empurrar. Se ela quer empurrar. Vou passar por cima. Lá vai. Descer. Descer. Descer é melhor. Mas vai amar mesmo. Vamos mandar tirando fotos. Vamos lá, Celso. Ah, você quer fazer de moto, doido. A doida é a frente. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?